E aí rapaziada, estamos aqui com o Polo aqui na sua de terra, estamos fazendo uma trilhona braba com o Polo. O Polo está tudo sujo já rapaziada, se liga, nossa senhora, estamos fazendo uma trilha braba aqui, extremo, tem água, tem poça de água, tem buraco. E hoje rapaziada, resolvi fazer esse vídeo brabo para vocês aí, vamos dar um rolezinho na sua de terra, faz maior tempo que a gente não pega uma sua de terra com o Polo. Olha o Polão, que brabo, você está doido, muito lindo esse carro, estou amando a cada dia, top demais. Vamos fazer aquela trilhona braba, vamos ver ali do outro lado como está, se está sujo, olha esse capizão, vamos ver aqui do outro lado. Até que esse lado não está tão sujo. E é, vamos começando esse vídeo brabo, para quem não viu o meu Polo, o Polão está o brabo aqui dentro, você está doido. Vamos fazer esse vídeo rapaziada, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Vai ter uma meta de 600 likes, será que chega? Compartilha o máximo, bora para o rolezão, aquele carro vlog pesado fiote. Vou entrar aqui, tirar a terra um pouquinho do pé aqui, né mano? Vou ter um pouquinho aqui. E é, bora para aquela trilha, mostra, hein? Ao extremo. Coloquei o cinto aqui já, aquele cintinho, né? Chamando fiote, parecendo aquele carro de rali mesmo. Bora nessa, não sei se eu desci lá para baixo, ou se eu pego ali, ó, acho que vou pegar a rua de trás, cara, que está melhor. Colocar a câmera na cabeça, rapaziada. Vou pegar a rua de trás aqui, né? Acho que está melhor. A gente na frente ali está com, nossa, uns buracos monstros mesmo. Faz tempo que a gente não pega uma rua de terra com o Polo, né? Então resolvi pegar aqui. Daquele jeito. Vamos ver para onde a gente vai aqui. Vamos descer aqui. Nossa, para cá eu nunca vim. Até que aqui está tranquilo, da turra de terra. Não tem muito buraco. Imagina chover mesmo, aquela enxurrada descendo aqui. Eu sei que o Polão, nossa, enche de barro, hein? Você está doido. Deve descer uma enxurrada aqui gigante. Caramba, para cá eu nunca vim, hein? Vou falar para vocês. Aqui vocês se perdem facinho. Vamos aqui para o outro lado aqui. Vamos aqui. Para construir, no caso, aqui embaixo aqui, pai. Você está doido. Os buracos monstros aqui. Vou falar para vocês. Ó, só sei que a direção é para lá, né? A gente não pode se perder aqui no meio desse mato aqui, não. Está doido. Nossa, já começou os buracos já, ó. Vou pegar essa estrada aqui para ver onde vai dar. Caso não dê em lugar nenhum, a gente volta para trás. Aqui é tipo um labirinto, cara. Você vai indo, vai entrando na rua. Quando você ver, você não sabe para voltar mais. Fusca é um abandonado. Nossa, uns buraquinhos aqui, velho. A sua está extrema aqui, ó. Fusca é um abandonado. Olha. Nossa, já faz um tempo já que está aí, hein? Olha aí. Olha a buraqueira, velho. Passar devagar, né? Se não... E parece que vai chover, está mal temporal. Vocês podem ver que o tempo está fechadão. Deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Para mais vídeos do tipo. E a gente pega para cá, será ou não? Estou com medo de se perder aqui, hein? Na verdade, vocês... Vamos ver aqui para onde dá? Nossa, se perder aqui, imagina. Nossa, acho que o polo não passa aqui não, velho. Nossa, a lombada está muito grande, cara. Será que passa, cara? Estou com medo, hein, de não passar, velho. Rapaziada, está muito grande, está muito alto, velho. Olha lá. Jogar de lado. Estou com medo, hein, mano. Não vai passar aqui não, velho. Não vai passar não. Está muito alta a lombada ali, velho. Muito alto de verdade, rapaziada. Passa de lado, velho. Mano, não vai passar aqui não. Tem que voltar para trás. Voltar para trás, rapaziada. Não passa ali não, velho. A lombada está muito alta, cara. Muito alta de verdade. Vai ficar, velho. E se ficar ali, ó... Eu não tenho... Não tenho ninguém para empurrar. Vou voltar para trás. Nossa, aqui está ao extremo mesmo, hein. Falar para vocês. Está ao extremo, cara. Volta para trás, você está doido. Aí vai ali naquele meio do mato ali, não sabe onde ir. Vamos até ali na frente, ali. Ali não passa não os buracos. Tipo assim, tem um monte de terra, rapaziada. Se eu passar, o carro vai ficar... Vai ficar no meio preso. Aí não tem ninguém para empurrar depois. Nossa, imagina eu ficar sozinho ali. Tentando sair do... Do baguizão ali. Você é louco, não dá não. Está ali na frente, ali para ver. Como está a situação. A gente volta. Ah, eu vou voltar para trás. Porque, nossa, aqui está virando labirinto. Eu vou ficar se perdido aqui no meio do cimato aqui. Vou voltar para trás aí. Nossa, a rua aqui está ao extremo mesmo, hein? Buraqueira. Uns quebra-molas gigantes com terra. Você ficar preso aqui, fiote. Você fica aqui até amanhã. Até eu ligar para o meu pai. Imagina ligar para o meu pai. Estou no meio do mato. Você nem sabe qual a direção que é. Eu nem sei qual a direção que é. Porque a gente nunca veio aqui nesse pedaço aqui. Nossa, vou ficar aqui o resto da vida. Nossa, a rua lá para baixo. Nossa, aqui, olha. Olha a lombadona. Esse pedacinho aqui está triste, hein? Nossa, onde tem uma casa lá, velho? Vai. Aguenta aí, Paulinho. Aguenta aí. Quer ver essa rua aqui? Não, acho que é as outras lá de baixo. As outras lá de baixo. Imagina as onças que não devem ter aqui de noite. Onça, os bichão, você é louco. Aqui é encerrado assim. Sempre dá... Dá aquelas onças. De aguatirica, né? Eu acho que... Nossa, onde que era? Que a gente voltou? Era ali, eu acho. Ali na frente. Acho que era aqui, ó. Só pegar essa rua aí reto, subir reto. Acho que era aqui. No meio do mato assim, ó. Você entra. Parece que você está voltando para o mesmo lugar que você está indo. Mas às vezes não. Às vezes o mato é traiçoeira. Está levando você mais para o meio lá e você não sabe. Tipo, é um labirinto no meio do mato. Se você moscar, você se perde mesmo. Pode ficar ligeiro. Não lembro se eu virei aqui, ó. Ou se eu vim de lá, não. Não vim de lá, não. Não é possível. Acho que foi daqui, ó. É, foi daqui mesmo, ó. É um labirinto, rapaziada. Fala para vocês. Vocês vão indo. Quando vocês vêm, vocês se perdem no meio do mato. Fazendo aquela trilha monstra de polo. Deixa eu ver umas poções de água monstra aqui. Nossa. Nossa, deve ter sujado tudo da roda do polo, hein. Sem na água ali. Olha. Olha. Nossa, aqui está o extremo mesmo, hein. Quantos minutos já deu? Onze. Extremão. Essa lombada aqui de terra passa, mas o outro lá não passava não, né. Pô, aqui passou de boa. Aquela outra lá estava muito alta. O carro ia encalhar no meio. Ela ia passar a roda da frente. Uma hora que chegasse no meio, ela ia encalhar. Ela fica meio assim, né. Imagina. O negócio do Corolla ali está solto embaixo. Sonha de terra aqui, velho. Uma caminhoneta. Imagina uma... Uma Marocona aqui. Uma Hilux. Nossa. Top demais, hein. O dia que eu alugar um Jeep, alguma coisa do tipo assim, eu vou estar vindo aqui nesses lugares assim de terra para ver como que é. Depois a gente pega, lava, faz aquele vidião lavando também. Brabo. O que vocês acham? Deixa nos comentários se eu devo alugar alguma caminhoneta. Um Jeep, alguma caminhoneta alta assim para fazer essas trilhas. Depois lavar ela, tal. Deixa nos comentários que eu vou estar vendo. Sou de terra que está brabo, hein. Falar para vocês. Nossa, aqui o negócio está brabo. É, men. Vidião aí brabo para vocês. Aquele jeito. Fortalece demais. Vamos parar ali na frente ali e ver como está a situação do polo. Vamos parar aqui, ó. Para ver aí. Vamos ver como está o polão ali fora. Deve estar tudo sujo. Até que não ficou tanto. Até que não ficou tanto não, ó. Acho que do lado de lá que eu passei na poça de barro. Não, cara. Até que ficou de boa. Rapaziada, então é isso aí. Fortalece no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E tamo aí, mano. Mais um vídeo diferentão para vocês. Fazendo aquele realizão de polão. Então é isso aí. Logo, logo a gente vai estar alugando alguns jips, alguma coisa assim para fazer essas trilhas. Para ver como que é, cara. Demorou? Então tamo junto, rapaziada. É nóis e fui, men. É nóis e fui, men. Tchau, 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 tchau.